Olá, meus amores! Meu nome é Franci, eu sou a pessoa por trás dos vídeos, caso vocês ainda não tenham visto meu rosto em algum vídeo que eu postei aqui. E hoje eu apareço aqui porque eu quero compartilhar com vocês, mostrar algo que chegou aqui já faz um mês e que eu tava meio que postergando, porque eu não sou a pessoa mais espontânea na frente das câmeras, eu tenho um pouco de vergonha de mostrar o meu rosto. Então, depois de um mês, criei coragem, tô aqui pra mostrar pra vocês o que veio, que é a plaquinha de 100 mil inscritos. E ela veio... vem quando completou 200 mil, mas não quer dizer, a felicidade é a mesma. Demorou um pouco pra vir, mas tá aí e eu tô muito feliz porque eu nunca imaginei que aqui eu ia chegar a tantos inscritos, a tantas pessoas legais que gostam de crochê e já aproveito pra agradecer quem tá aqui. Eu juro pra vocês que eu leio todos os comentários, todos os relatos de quem tá começando, de quem já sabe crochê, de quem gosta dos vídeos, das sugestões que me dão sobre como melhorar os vídeos, né. Eu leio todo mundo, embora não consiga responder todo mundo, né, porque eu posto muito vídeo. E às vezes eu perco alguma notificação, não consigo mesmo responder todo mundo, tá. Eu teria que entrar vídeo a vídeo e como são muitos vídeos e eu ainda quero produzir conteúdo, fica meio difícil, teria que tirar, assim, muitas horas do meu dia pra responder todo mundo. Então me perdoem, mas eu leio todos, eu juro pra vocês que eu leio todos os comentários. E os que eu vejo que tem questões pertinentes, eu acabo respondendo. Então, obrigada de coração a todas vocês que estão aqui, que estão sempre curtindo, que estão comentando, que compartilham. Isso é muito bom pra mim, isso me motiva a trazer ainda mais vídeos, é bom pro canal, né. Porque daí, assim, a gente consegue alcançar mais gente, mais pessoas apaixonadas por crochê. E agora, então, eu vou mostrar pra vocês a plaquinha do YouTube, a plaquinha de 100 mil inscritos. E agora, então, eu vou mostrar pra vocês. 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 Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês.